Ah, eu lembrei de um videozinho, mano, que nesse vídeo eu vou ter que tá com... naquela vibe, tá ligado? Naquela vibe. Deixa eu até tirar a Gótica GOSTO. Ela não merece ver o que vai acontecer nesse vídeo, mano. Isso, mano, você é o... você é o cara perfeito. Não adianta que você não consegue ficar com cara de mal, parceiro. Eu não consigo olhar pra cara desse maluco. Hoje eu vou jogar com uma classe que é simplesmente impossível de jogar bem. É impossível, não tem como. Eu juro que eu tentei evitar ao máximo fazer esse vídeo, mas chegou a hora, mano. É, abaixo com a mira de ferro. Porque tem um cara me encarando. Me explica. Não é possível que o maluco já saiba que sou eu. Não. Esse sniper é tão bonitinho. Mas aí quando você aperta pra mirar, ela mira em três etapas, velho. Eu acho que até mais, ó. Ó, tipo um, dois, três. Ó, um, dois, três. Meu Deus. Geralmente é os caras chorando pra mim, só que dessa vez eu tô... Sei lá. Eu acho que eu ia matar mais se eu atacasse essa sniper nos caras do que tentar dar o tiro com ela. Olha. Na moral, velho. Esse vai... Vai ser muito doído, mano. Já não basta ser tão lenta ainda da hitmarker no peito do cara. Mano, por que, velho? Tá. Acho que nem toda a esperança tá perdida. Ah, mano, por... Velho, tipo... Uma coisa que não dá pra aceitar é isso, velho. É simplesmente a hitmarker. Por que dá hitmarker assim? Tudo é lento. Tudo é lento, velho. Ó, ó. Eu vou tentar não chorar. Só aceita. Lembra do macaquinho. Macaquinho Good Vibes. Eu sei que esse é um meme antigo, tá? Mas eu lembrei do nada. No começo da semana eu tava assistindo um anime que eu fiquei... Mano, eu fiquei muito interessado com ele, velho. É Wonder Egg Priority, se eu não me engano, é o nome do anime. Cara, não dá pra enxergar pela... Como que eu acerto esse tiro, velho? Não dá pra enxergar... Essa mira parece uma mira de granadeira, ó. Não dá, velho. Não dá pra enxergar... Meu Deus do céu, eu vou ficar insano. Eu vou perder a... Não dá pra enxergar... Perdendo o alpha. Não dá pra jogar com classezinha assim... Zoando. Aí eu prometi que eu não ia chorar, velho. Prometi que eu não ia chorar, mas tá difícil. Que legal botar sol no olho do jogo! o que é isso meu parceiro é o fluxo você falou eu tô surdo não consigo mais ouvir tá gravando Paulo velho não fala comigo tô jogando de barra e te comida de ferro na moral eu morri para o Paulo já tá difícil de conseguir concentrar aqui jogando com esse negócio se eu disser que eu tô me divertindo jogando com um trambolho desse sendo destruído vocês acreditariam eu acho que sim né que eu tenho um probleminha e pariu que que isso que tá acontecendo cara o chat desse código é incrível tá ligado Paulo dá uma paga pau pra tomar o cara vem toma hitmark e vem ruxando de 12 velho cê怎么ha meu um procurador é um narcilante né o sniper normal éireiro muda Nossa, se eu acertou isso, velho, o cara tava rindo, cê é louco. Nossa, mano, 25 de streak, velho. Calha, boba. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Eu tava dentro do objetivo, né? Foi uma hora 25 de streak aí, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom. Não, 25 de streak. Acaba a partir do vídeo uma feira. Caralho, tira o microfone do ventilador, pô. Olha. Caralho, velho, que parça? Meu Deus do céu, velho. Que desgraça é essa? Nossa, velho, na moral, mano, que diferença jogar com uma sniper que mata. Acho que é melhor parar de me iludir, tá ligado? E voltar pra baixo. Beleza, velho. Beleza que eu acertei esse tipo. Tá saindo a gel. Tá saindo a gel. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu só queria que desse tempo de mirar aqui. Mano, hit marker no quad. Ai Meu... Bi... ... ... ... A parte que eu não entendo é essa, a Hitmarker no peito, Hitmarker quase na cabeça, não aguento mais, na moral. Essa é a pior arma de qualquer COD, isso não foi feito pra matar, não foi feito pra jogar.